Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Despenso seu veneno Eu prefiro a vida Opto pelo amor real Escolho a alegria A união, viver como irmãos Sem divisão, fanatismo, alienação Não pensar, ninguém vai dominar E logo isso a cabeça raiar O que estão fazendo com nossos irmãos? O que estão fazendo com nossos irmãos? Veneno, água e veneno, veneno Tem que dar o sabor em céu Terra, inferno, amor e veneno Água e veneno, água e veneno Tem que dar o sabor em céu Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere? Qual você prefere